Salve nerds galera, no vídeo de hoje One Piece, teorias, dúvidas e curiosidades e no vídeo de hoje a gente vai falar de detalhes do capítulo 1089 de One Piece Que cara, é um capítulo recheado de coisa pra falar, pelo amor de Deus cara, tem um monte de coisinha aqui, não sei quanto tempo vai levar esse vídeo Eu espero que não demore tanto quanto na minha cabeça faz parecer, porque tá insano, beleza? Então vamos lá, lembrando que eu não posto aqui as imagens do capítulo por questão de direito autoral, então abre aí o mangá numa página paralela, vem acompanhando comigo esse recap, beleza? E também quem quiser, quem puder, dá uma moral aí pro canal através aí do AdSense, né? Vendo aí um pouquinho de vídeo, 5 segundos, 10 segundos, 15 segundos ajuda aí já o canal Temos aí também o Valeu, que é tipo um super chat só que pra comentário, que é muito legal aí também E temos pics na descrição, quem quiser e quem puder, dá uma moral aí também que vai ajudar E temos afiliações também na descrição, como a Hox Energy, através do cupom NERDMETAL-15 E o site dele está na descrição também E nós temos também aí a Shopee, com links da Shopee aí na descrição Onde comprando pelo link, qualquer produto você vai estar ajudando o canal É isso, vamos lá então, sem maiores enrolações, vambora pro vídeo Bom, a gente começa aqui então, realmente falando da capa que eu achei engraçado, né? Porque eu tinha falado de... eu fiz um vídeo de uma rotaizinha aí, né? Com a... onde eu usei ali, eu fiz uma cold girl ali, sem querer, né? Uma mulher vaca E não é que tá na capa de One Piece, é uma mulher vaca, rapaz? Ah, doideira, cara, o mundo dá umas voltas muito loucas, né? Mas basicamente ali a mulher vaca, que é a pessoa vaca, sei lá Tá dando um recadinho ali do Sanji, né? Pra Anami Mas a Anami dá também uma resposta na cartinha ali que deixa o soldado abatido, basicamente, né? Mais ou menos isso, ok Falando aqui então do interior, né? Do mangá A gente tem aqui então East Blue, né? A gente vai aqui pra Vila Fuxa, ou Fuxa, né? Eu chamo de Fuxa, mas enfim A gente tem aqui o pessoal falando e tal sobre o incidente do Garp, né? A gente tem aqui então o prefeito, que é o Upslap, se não me engano E a Makino, né? E a gente vê que assim, o Upslap, ele tá meio bolado, né? Com essa situação, mas ele ainda tenta manter a compostura Dizendo, ah, o Garp não foi dado como morto Então tá tudo bem, pô O cara é um super soldado lendário aí da Marinha Ele vai ficar bem, tá tranquilo, né? Mas quando alguém, ele ouve um riso, né? Quando ele tá falando desse negócio aí Ele fica extremamente chateado, extremamente pistola, né? O que é tão engraçado e tal? E a gente vê que, pô, é uma criança, né? Mais especificamente a criança da Makino, né? Que não tem grandes destaques assim, One Piece Mas ganhou um destaquezinho aqui interessante E o prefeito fica sem jeito, né? Pô, ele fez a criança chorar, que sacanagem, né? Aí a Makino, cara, tem um momento aqui com essa criança Que é muito interessante Onde ela fala que a criança recentemente pegou gosto Pelo rosto do Rufy, tá ligado? Muito esquisito E a gente vê a criança, inclusive Aparentemente batendo ou apalpando ali O cartaz que tem o rosto do Rufy, né? Então a criança tá extremamente apegada A afeição ali, tá tendo uma certa afeição ali Pelo chapéu de palha E isso me leva a algumas teorias curiosas Como, por exemplo Cara, será que essa criança no futuro Não poderia se inspirar no Rufy Pra ter uma jornada de pirataria E a gente acompanhasse essa jornada depois? Tem um meme na internet Que teria a continuação do One Piece Que seria o Two Piece, né? Só zoeira mesmo O título, pelo amor de Deus O título aí seria horrível Seria zoado Pelo menos na minha cabeça, né? Mas, enfim Eu não vejo o Ada fazendo uma continuação De One Piece especificamente Ele, ainda mais com as condições Que a gente viu recentemente dele, né? Não vejo ele continuando na obra Pelo menos ele liderando, tá? Mas pode acontecer Como que rolou com o Akira Toyama, né? Onde ele pode chamar alguém Que consegue ali absorver Entender o que se... A mensagem do Oda, né? Na obra Pegar o cerne da obra E passar pra uma continuação E aí a pessoa vai fazendo E o Oda vai só vistoriando, né? Ele vira meio que o... O cabeça ali que só olha E vê se tá tudo certo, né? Mais ou menos essa é a ideia E dá pra fazer Se for desse jeito Desse jeito bem específico Dá pra fazer E como a gente já viu em Dragon Ball Deu certo Apesar de uma galera não gostar muito assim Do que o Toyotaro Que é o cara lá que... Que tinha pego lá, né? A frente lá no Dragon Ball Ainda assim ele agradou a maioria E tá tendo mangá aí de Dragon Ball até agora, né? Com algumas variações Algumas versões diferentes e tal Do que tá acontecendo aí Entre mangá, anime e filme, né? Tudo ao mesmo tempo Mas ele tá conseguindo fazer Uma história até que bem legal Tenho gostado aí das histórias dele E... Até porque ele relembra um pouco o passado, né? A versão clássica Mais clássica não, mas... A versão mais... Um dia assim, mais... Um pouco mais... É, mais ou menos assim Mais ou menos a versão clássica de Dragon Ball, né? Então pode ser que a pessoa aí Pegue uma parte da essência de One Piece E coloque numa continuação Com o Oda só vistoriando, né? Só dando uma olhada, né? E vendo se tá tudo bem É uma possibilidade, sinceramente E esse lance aqui da criança Se apegar ao Ruf, né? Sendo que é uma criança de colo e tal, né? Que a princípio ainda não tá tão formada, né? Pô, desde pequenininho Ela já vai querer ser uma pirata, tá ligado? É uma criança que vai querer ser pirateira desde sempre, né? Doideira Deve estar jogando o simulador de Game Boy aí da vida Bom Aí a gente tem aqui a Dadan Também vendo isso aqui Ela tá preocupada com o Garp e com o Ruf também Né? Porque o Ruf, sei lá, o que ele tá fazendo, né? Que no jornal tá escrito Que ele sequestrou o Vegapunk, né? Tá usando o Vegapunk de refém e tal E a Dadan tá preocupada Porque já morreu o Garp Quer dizer, teoricamente morreu o Garp, né? Eu sou daqueles Se não tem corpo, tá vivo Ainda mais One Piece Pelo menos o corpo tem que tá de pé Pelo menos o corpo tem que tá de pé Pra declarar a morte Mas, enfim E aí, então Ela tá aqui preocupada, né? E tal Com o Ruf E com o Garp Mas A gente tem aqui um Outro assunto Que aparece do nada aqui, né? Que é Um tremor Né? A gente vê aqui que acontece um tremor No momento que ela tá lendo aqui o jornal E Eu acho que não é só ela Porque A Maquina também parece estar tremendo ali e tal E a gente vê aqui outras regiões, né? Como, por exemplo Outra região de East Blue Que é Log Town Eu acho que eu não vi essa placa na vez que eu tava lendo E eu acho que eu não falei que era Log Town ali Eu não reconheci É Tem uma outra ilha aleatória aqui de South Blue Eu não sei o nome dessa ilha Mas a gente vê aqui lá Tá tendo não só tremor Mas tá tendo maremoto, né? Tá tendo ali tsunami Os caramba quatro, né? Mandaram literalmente um 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 negócio aí, pô Né? Vão pra um terreno mais alto, né? Vão pras colinas aí E A gente também tem aqui o West Blue Né? Também Outra região aí Que também foi pouco explorado na obra E tá tremendo aqui também o local, né? Então assim É global O negócio é realmente globalzão mesmo North Blue também tá tendo aqui Tremores e tal Tá todo mundo sentindo essa situação toda Aí a gente vai pra outras regiões Como a Grand Line Que no caso aqui Laboon, né? Tá sentindo também o impacto aí no mar, né? Desse movimento aí que tá rolando O Iceberg, né? Ele tá aqui É... É... Vendo o jornal Ele percebe também esse tremor e tal Ele fica preocupado, né? O pessoal lá em Water 7 Tem aquele É... Aqualaguna Se eu não me engano, né? Que é aquela... O tsunami super bolado Que vai aumentando cada vez mais aí Ao longo da... Dos anos, né? E o Iceberg, ele tem que se preocupar bastante Realmente com esse tipo de coisa Se normalmente Já é um negócio brabo Imagina com um empurrãozinho, né? Que é o que a gente vai ver daqui a pouco Pô, caramba Imagina o tamanho da onda ali, né? Se bem que ele tava fazendo um projeto De transformar o Water 7 Em uma espécie de barco gigante, né? Eu acho engraçado Que ele demorou tanto Pra fazer esse negócio Mas já tinha embarcações Com esse projeto, né? Anteriormente Inclusive em Thriller Bark Que veio logo depois, né? Um tempo depois aí O... O Gekomora Meio que o... O barco dele Era meio que um reinozinho, né, cara? É mais ou menos aí, né? Só que, claro Dada a... Debido das proporções, né? O Water 7 é mais moderna Tem vários canais e tal Tem outras paradas ali Mas, pô Não parece ser algo Assim que já não tenha sido Parcialmente feito, sabe? Acho que já dava Pra adiantar bem esse negócio aí E vamos ver, né? De repente até mostra aí O Ada mostra O que aconteceu com o Water 7, né? Eles conseguem, sei lá Só sair dali pra outro lugar, né? Pode ser que já esteja pronto O negócio todo aí Vamos ver A gente tem aqui A Rina também Aqui na Marinha, né? Então lá Na Nova Marinha e Ford O pessoal sente também Os tremores A gente tem aqui também Em Wano, né? O Monosuke aparece aqui Bota a cara e vê Que tá tudo tremendo lá Nas outras partes ali também Impel Down É algo bem interessante também Porque Impel Down Boa parte dela É pra baixo É no mar Pra baixo Então se quebrar Alguma parede ali Vai todo mundo de vala, irmão Dependendo do andar Vai praticamente todo mundo de vala É bastante coisa Então assim Caramba, né? E no caso aqui Ninguém vai dar falta De quem morrer lá, né? Afinal de contas É todo mundo prisioneiro, né? Meio que vai ser até Um serviço prestado Pra assim dizer, né? Doideira Tem outra região aqui Aleatória Com pessoas correndo aqui Mandaram literalmente Subam as colinas Tem aqui os Tenrobitos Em Maridioa Eles também Foram afetados lá Em cima da Headline Então foi um tremor Assim Em escalas Absurdas Porque, pô A Headline Caraca Maridioa é lá em cima, irmão Muito tremor Chegar lá em cima Porque o bagulho Realmente foi Global mesmo Global, global, global Todo mundo sentiu Essa parada, né? O Imo tremendo aqui No modo vibrador Aqui também Muito louco E tem uma espécie De comunicação Que estão passando aqui Entrando em contato Do lugar onde ficava O Reino de Lulúzia Alguém está passando Lá pela região de Lulúzia E eles falam aqui Então Que Onde estava a Lulúzia Ficou um grande buraco Né? Basicamente E a água Está sempre caindo Nesse buraco E não está Ocupando espaço Que é o que deveria acontecer Depois de um tempo A água Oceano Deveria cobrir Toda essa região Mas não está rolando isso E eu achei curioso Porque eu já vi esse padrão Nós todos já vimos Esse padrão aí Em um piso Pelo menos uma vez Na vida Que é Eneslobe Né? Em Eneslobe Nós temos uma ilha No meio Tínhamos Uma ilha no meio E O... Tinha um grande buraco Né? Em volta Barra embaixo Da ilha Né? Ela era meio que Suspensa ali Em cima de um buracão Né? Então tinha alguma coisa Ali na região De Eneslobe Que potencialmente Foi destruído no passado Né? Eu imagino Que seja Uma destruição Semelhante Ao que nós vimos aqui Ou talvez Numa escala menor Porque Eneslobe Ainda tinha um pedaço De chão Pra falar Que tinha alguma coisa ali Né? Aqui no caso O Luzia sumiu Né? Tem aquele meio Do ele sumiu É mais ou menos isso Desapareceu o Luzia Completamente Ficou só o buraco Literalmente Então Podemos dizer Que houve uma escala Muito maior Né? Agora eu fiquei Na dúvida Cara Porque se Tivemos uma destruição Tão insana Lá em Eneslobe Né? O que rola no passado Em Eneslobe? Qual era A suposta Supondo que Aconteceu a mesma coisa Né? Que ilha Estava ali exatamente? Né? Porra Porque a gente Tem algumas ilhas Em One Piece Que desapareceram Né? Uma delas É God Valley A gente não sabe Aonde exatamente Ficava God Valley Nessa história toda De One Piece Até agora Inclusive Então assim Né? Poderia ser a região De Eneslobe Mas pô Como é que Tipo É até estranho Esse caso aí De God Valley Porque ninguém Deu falta Né? De God Valley É meio bizarra Essa parada Então assim Cara Nossa Estranho Né? Muito estranho O que será que Tava lá no lugar De Eneslobe Correr na praia Correr na praia Bizarro Né? Ok Né? Mas a gente Vê algo mais Implícito aqui Né? Mais grave Que Ilhas Inteiras Desapareceram Tá ligado? As pessoas tiveram Que entrar no barco Água Foi subindo E as pessoas Sobreviram Só porque Tinha barco Quem não tinha barco Sei lá Irmão Ou pegou carona Ou aprende a nadar Porque a ilha sumiu Tá ligado? Tem ilhas que são muito rasas Ou muito pequenas Né? Então Se o mar subir um pouquinho Engole ela inteira Então assim A gente tem aqui uma ilha Né? Que a gente vê aqui Que só tem um Tem uma pedroca Aqui no alto Né? E uns coqueirinho ali Tipo Acabou a ilha O resto da ilha Foi pra casa do cacete Os outros Não é ligado? Bizarro pra caramba No caso da Vila Fux A gente vê aqui Que também tem outro Cara inteligente aqui Cheio das prioridades Né? Porque ele quer Pescar, né? Ele acha que é Uma boa oportunidade Pra pescar Ou ele é muito burro Ou ele é muito inteligente Depende muito Se ele conseguiu Pegar peixe ou não Nesse dia Caraca Porque é muito Cara Pelo amor de Deus Olha a circunstância Tá ligado? O cara querendo pegar peixe Numa tempestade horrível Com o mar totalmente maluco O cara é louco demais Né? Mas enfim Mas eu chamo a atenção Que em Fux Tem outra parada Né? Tem o Tem aquele Tem uma criatura marinha gigante Lá no litoral Não tinha? Pô O bicho pode entrar na vila Tá ligado? Ele poderia se aproximar mais Porque o mar aumentou Né? Complicado Né? Enfim E aí a gente vai então Para Egghead Né? Onde a gente vê aqui Que em Egghead Tá rolando o circo Né? Os navios já chegaram lá Os navios da marinha E tal E cara O tamanho do contingente É um negócio Bem insano Claro que Pra maioria das pessoas É que vão pir Só pelo shonen da coisa Não vão se importar Muito com a história Né? Mas cara É muito interessante Porque Porque a quantidade De navio E de Poder envolvido Poder bélico Não tô nem falando De super força De pessoas fortes E tal Só de Só dos navios E os canhões E tal É muita coisa Primeiro que ele fala O que é um É tipo assim É uma quantidade De embarcação Tão grande Né? Que Supera até mesmo Uma Buster Call Pô Uma Buster Call Consegue destruir Uma ilha Né? E Pô Se tem mais navios Aqui do que Uma Buster Call É porque os caras Realmente não querem Nem perder Tá ligado? Se cair um navio Eles podem ser Substituídos rapidamente Né? Então assim A ideia aqui É Vai rolar estrago De um jeito ou de outro Tá ligado? Eles estão aqui Pra mostrar força Né? É E aí fala aqui Que a frota é composta Por cem Cem Navios Cara É muita embarcação Tá ligado? Dentre eles 20 navios São navios grandes Navios de batalha Né? Tipo uns galeãozão Mesmo Bóbulo bem doidão É E também tem 30 mil Marinheiros Pra vocês terem uma ideia De quantas pessoas São isso daí É Os piratas fera Aproximadamente Tinham Se eu não me engano 20 mil pessoas Caralho Tá ligado? Tipo E a guerra que foi Onigashi Mano Olha o tamanho Da guerra que foi Né? Então assim 30 mil Marinheiros Tudo bem A maioria Desses marinheiros Não são tão fortes Quanto o bando do Kaido Vai ter gente falando Ah mas o bando do Kaido Era fraco Cara Sem levar em conta Quem eles estavam enfrentando Aqui a gente tem Marinheiros Usando rifle Atirando no roof Tá ligado? Não vai rolar Não vai dar Tá ligado? Então a grande maioria São marinheiros Bem pé de chinelo Descartável Então é complicado É Mas ainda assim É 30 mil Ainda é um número Muito expressivo Né? Se eles tiverem Um alvo pra mirar Os caras vão Furar o que tiver No caminho Ali Né? É E a gente vê aqui Que rola Inclusive uma treta Né? Que uma daquelas Criaturas marinhas Né? Aquela Aqueles monstros Marinhos mecânicos Né? Que a Lilith Tava comandando Aí um tempo atrás Ataca uma das embarcações Cara E aí o Kizaru Destrói ela Com um laser Né? E eu achei curioso Isso Porque o Sentomaru Ele fala na sequência Ô tio Na moral Não era pra atacar Os bichos não Né? Mas aí Eu acho que O próprio Acho que o próprio Kizaru comenta aqui Mas eles atacaram o primeiro Porra Ué? Que história é essa? Né? Então assim Eles não estão atacando Eles estão na defensiva Aqui Apesar de estarem Cercando a ilha Né? Bem curioso isso E Aí a gente vê aqui Quem é que tá liderando Né? Essas embarcações É A maioria Dos vice-almirantes A gente não conhece Tá? Mas são Nove vice-almirantes Tá? É Esses caras desconhecidos Eu Não tenho ideia Eles apareceram Literalmente agora Teve até um ali Que eu pensei Que eu conhecia Mas não Que é um cara Que é meio broncodão Parece um anão Ali né? Bem barbudão E tal Tem um cara Com uns bigodão Ali bizarro Né? Com uma cicatriz No rosto E um óculosinho escuro Tem um cara Que ele tem um topete Que parece uma espadinha Né? Na cabeça É Tem um cara Com uma papa Aqui Várias papas Né? No pescoço Bizarrão Parece até um Brachiosauro Aqui muito louco Tem um cara Que eu falei Que parece o Diobrando Né? Porque ele Tá bem Estilosão Ali de terno E tal Com óculos na faixa E tal Ele tem uma cara Bem maquiavérica Bem quadradão Parece um corpo de Diobrando Né? Pode ser que o Adan Tenha se inspirado Mesmo É possível Tem uma espécie De velho Ou velha Aqui Bem magrinho Bem frágil Né? Mas tem uns óculos pretos Aqui grandão Bizarro Né? Parece alguém experiente Talvez Né? No bando E tem um cara Aqui que é tipo Um orc Só que ele tem um Cabelo Ou sei lá O que tem ali do lado Que é tipo Parece um cabelo Com chapinha Né? Fica um negócio Muito engraçado Assim um orc De chapinha Completamente bizonho Mas eu quero chamar Atenção aqui Para duas pessoas Né? Que a gente já conhece Pelo menos de nome Também Que é a Doll E o Doberman Né? A Doll a gente Conheceu recentemente Porque ela Estava lá junto Com a galera Na base da marinha Próxima ali A Egghead Né? E ela Discorda De algumas coisas Do Garb Companhia e tal Tanto que ela não foi lá Ajudar a resgatar O Kobe E ela está aqui Né? Fazendo parte Desse super cerco Né? E tem outro cara Que é o Doberman Tá? É... Esse Doberman Ele tem bastante peso Na história A Doll a gente Não conhece muito A gente sabe Que ela deve ser poderosa Porque ela é Uma vice almirante Ela deve estar Num nível razoável Ali de poder Mas esse Doberman Ele tem um pouquinho De história Ele passa muito batido Na história de One Piece Se você Não prestar atenção Na história Você não tem Muita noção Do peso Que esse cara tem Mas vou Vou contar aqui Né? As partes principais Esse cara aí Ele já esteve Em uma Buster Call Especificamente A Buster Call De Enes Lobby Ele já esteve lá Tá? Então ele já participou De um massacre De uma ilha Ele já destruiu Uma ilha inteira Tá? Nesse processo aí Nesse balaio Além disso Além disso Lá em Marineford Ele tem uma pequena Participação Aqui e ali Ele tem alguns momentos Em que ele aparece Falando na tela Mas o que eu chamo A atenção É que Ele tem uma postura Muito implacável Sabe? Ele Por exemplo Lá em Enes Lobby Vou voltar aqui rapidinho Pra lá Ele confiava muito No poder do Rob Russo Ele achava que Enquanto o Rob Russo Estivesse ali ajudando eles A Marinha não ia passar Perrengue nenhum Lá em Enes Lobby Porque ele reconhecia Que o Rob Russo Era um cara extremamente Poderoso Acima da média A gente também tem aqui Em Marineford Ele mesmo O próprio Doberman Lutando No anime A gente não vê A luta dele Ele não luta Praticamente no mangá Na verdade No anime a gente vê A gente tem uma versão Aqui estendida Onde ele enfrenta Um cara do Barba Branca lá Que é o tal do Mac Guy Que é um cara que consegue Eletrificar a espada De alguma forma Que a gente não sabe Mas o Doberman Enfrenta esse cara aí Ele fica numa espécie De impasse A luta não termina Com nenhum vencedor Nenhum perdedor Mas algo que chama Bastante a atenção É que Ele consegue lutar Com alguns caras Poderosos Do bando do Barba Branca Então ele é forte sim Ele consegue Dar conta do recado Se for necessário Ele tem uma certa Frieza também A gente vê isso Lá em Marineford Porque quando chega O pessoal do LOL Lá pra ajudar Ele vê que tem ali Um marinheiro ajudando Um amigo ferido E ele fala Deixa esse maluco aí Pra morrer Termina o serviço Vai lá caçar Os piratas Que apareceram ali Então assim Ele não liga De morrer Os aliados dele E tal Tem uma outra Participação dele Pequena também No filme do One Piece Que é do Corsário Do Z Que é o Marinheiro Boladão Velhaco E tal Eu falei Que ele reconhece Personagens fortes Ele gosta Esses personagens Brabos Da marinha E do governo E ele chora Por esse cara Pelo Z Tem uma história Até legal na verdade E ele é tocado Especificamente O cara é frio pra cacete Mas ele chora Perante esse maluco Porque o cara Era tão bolado Que ele respeita A boladeza desse maluco Ao ponto de chorar Tá ligado Então assim É bem curioso Então ele respeita Personagens fortes Ele aparentemente Também tem um certo poder Não sabemos até Aonde Porque teoricamente Ele ainda não lutou Pra valer Mas ele consegue Dar conta do recado Teoricamente Ele aparece aqui Falando na história De One Piece Se parar pra ver Assim Parando pra ver Em detalhes Você vai perceber Que ele tem Várias participações Pequenas Bem pequenininhas Bem pontual E também tem o Kizaru Além desses nove Vice-almirantes Tem o Kizaru Liderando os marinheiros Aqui E o Kizaru Tá muito ocupado Aqui numa missão Super especial Que é o Kumeramen Que no caso ali Os marinheiros Eles estão Enchendo o bucho Estão se abastecendo Ali E achei interessante Esse negócio Porque Aqui já dava Pra ter uma ideia De que rolou Um timeskip Rolou aí Uma passagem de tempo Porque A marinha Era pra estar invadindo Egghead Nesse momento Mas eles estão parados Lá Não estão fazendo nada No litoral Isso é bem esquisito Pois é Inclusive Tem uma conversa Muito legal aqui Do Kizaru Com o Sentomaru Porque O Sentomaru Fala aqui pra gente Pro telespectador Que o Kizaru Foi o responsável Pelo Vegapunk Basear ali Nos poderes dele Pra fazer aquele laser Dos pacifistas E tem uma cena Antiga Do Kizaru Mais jovem E tal Com Meio que a paisana De regata Ali shortinho Parece bem a vontade E ele Disparando laser Pro alto Bem maneiro Eu gostaria de uma cena Estendida disso daí Achei bem legal Mas enfim A gente vê aqui Então que eles Tem um certo Eles tem um Parece que se gosta Tem um respeito Muito ali entre eles Principalmente o Sentomaru Deve ter respeito Pelo Kizaru Porque o Kizaru Foi importante Na vida dele De alguma forma Ele gosta dos poderes Do Kizaru de luz É espalha fatosa Bonitinho e tal Quando ele era mais jovem Foi acolhido Pelo Vegapunk Ele deve ter ficado Mão animado De ver o cara Disparando luzinha Pelos dedos E agora esse mesmo Cara tá ali Querendo a cabeça dele Basicamente Complicado E o Borçalino sabe Ele fala bem na cara Do Sentomaru Cara Não posso fazer nada Vocês estão pesquisando O século perdido E tal Eu vou ter que fazer Meu trabalho Infelizmente é assim Que a vida funciona Missão dada É missão cumprida Um manda O outro obedece Aí a gente tem aqui Mais um pouquinho Da conversa deles E tal E a gente tem aqui Um outro cara Que é o Jair Garcia Saturno E ele tá falando Ele tá aqui lendo o jornal Comendo aqui também E quem tá falando com ele aqui É o Doberman O Doberman tá aqui Lembra que eu falei dele Que ele aparece eventualmente Na história de One Piece Bem pontualmente E ele tá aqui Passando relatório Para o Jair Garcia E a gente vê Que o Jair Garcia Ele tá bem feliz Com a notícia Que o Morgans Deu no jornal De que Tava escrito lá Que os piratas Do chapéu de palha Fizeram um Vegapunk De refém É por isso que a Dada Tá preocupada O que esse pessoal Tem na cabeça De pegar um Pessoal grande E usar de escudo Os caras estão malucos Pois é Aí o Jair Garcia Pede um relatório Sobre a situação atual E o Doberman Ele fala Que o pessoal da CP0 Aparentemente Não concluiu a missão ainda O Sentomaru ainda Tá de guarda E isso só pode significar Que tá todo mundo lá Ainda Então Ele exemplifica aqui Por meio de bonequinhos Que tá aqui então O Vegapunk Junto com as Estelas Os Seraphins O Bando do Chapéu de Palha E a CP0 Tem também o Sentomaru Os pacifistas Que pegaram os Minions Da Cypher Paul lá Mas eu quero chamar a atenção Aqui para o jeito Como ele fala Porque o exemplo Que eles dão aqui São de bonequinhos Eu tenho medo Eu tenho medo De bonequinhos Porque É bem capaz Que alguns desses bonecos Quebrem Tá ligado E isso vai ser Do mal né Tem um detalhe também aqui Do boneco do Robirussi Cara O boneco mais enfesado De todos Tem o Zoro ali também Mas cara O do Robirussi Acho que é mais emburrado Qual vocês acham Que é mais emburrado aí Robirussi Ou o Zoro Cara Caraca O rosto dos malucos É muito pistola Tá ligado Os caras tão muito Pesco a tapa Muito, muito mesmo Enfim Aí eles comentam aqui Sobre a barreira Que eles não podem passar Porque a barreira lá Do laboratório Tá em 100% Então eles Não podem Chegar lá Se aproximar Tão facilmente Eu acho que eles vão Dar um jeito De alguma forma Eu acho que vai ocorrer A reentrada deles Em algum momento Eu não acho que Só os chapéus de palha Que vão sair Acho que vai ter um avanço Pra dentro do território Do Vegapunk Eventualmente Mas acho interessante Tem um comentário aqui Que aqui sim Já dá uma ideia De que realmente Rolou um timeskip Que diz que Um dia já se passou E ainda é incerto O que ocorreu lá dentro Ou seja Já rolou o que tinha Que rolar lá dentro Tá ligado A gente tinha visto lá Que ela encurruída e companhia Estavam indo em direção Onde estava a York Que a S-Snake Que estava indo Inclusive onde estava a York Podia rolar uma treta No meio do caminho E tal E tem outra junta rolando E a gente não sabe O que fim levou O restante do pessoal Mas Tá bem óbvio aqui Que de fato Rolou alguma coisa Rolou um corte No tempo aqui A gente está vendo Que rolou Um dia depois Das consequências Do que a gente já visto Antes De entrar a história Do Garth E tal Enfim E aí A gente tem aqui Também o Jair Garcia Perguntando sobre Os funcionários da ilha O Doberman fala Que o pessoal fugiu Da ilha Mas Ele já tem O rastreamento De onde está a galera E aí o Jair Garcia fala Olha Se eles souberem De alguma coisa Afunda imediatamente E pelo sim senhor Do Doberman Você já vê que realmente O cara é frio Pra cacete Ele vai matar Inocente E não está nem aí Missão dada É missão cumprida Afinal de contas Então Você já vê aí A frieza do Manolo Pois é E tem um comentário Aqui que eu acho Muito esquisito Inclusive Que é Da Joy Bone Onde o Doberman Fala que a Joy Bone Está lá também Mas o Jair Garcia Menospreza ela Falando Ela é a filha do Kuma Mas a gente não tem Mais uso pra ela E ignora Ela é só uma criança Cara Eu acho meio bizarro Porque o cara Ele é mais inteligente Do que isso Como o Gurusei Até pelo histórico Dos Gurusei e tal Eles responderam bastante Sobre as decisões deles Não é muito comum O cara Simplesmente olhar Pra uma pessoa Como a Joy Bone E falar Ela nem é forte Ela nem vai prejudicar a gente Sendo que o poder dela É extremamente overpower Pega de surpresa Bastante Ela pode anular Alguns caras muito poderosos Do inimigo Sabe Então É complicado Abaixar a guarda Pra Joy Bone É justamente O que ela precisa Pra ferrar você Eu não sei Até que ponto Isso aqui é uma boa ideia Não Acho que o Jair Garcia Deu uma Tropeçada feia Aqui Sinceramente Isso vai custar Isso vai pesar Com toda A certeza Vai ter cobrança Nisso daí Bom Aí teve uma transmissão Vindo o Jag Head ali O pessoal intercepta E a ligação É para a Mari Joa E aí então Toca aqui o Nenemushi E tal Tem uma cena Tem um detalhezinho Legal Do Kizaru Que ele tem um Nenemushi Num reloginho ali De braço Tipo um Apple Watch Esse reloginho assim E ele tá tentando Interceptar A fala Dos negócios Só que aí O cara avisa ele Olha O senhor É o seguinte Esse Nenemushi Preto aí Ele não serve Pra captar Pra captar Sinal Ele é só Pra você receber E enviar Mensagem Só isso E o Kizaru Que pena Caramba Muito boçal Ele Enfim E aí então A gente vê aqui Qual que é a conversa A York Tá ligando Para os Grossei E ela Primeira coisa que ela fala Que ela tá indignada Peraí Qual foi Vocês mandaram aqui O pessoal pra me matar também Tá errado saindo Tá não Tá meio esquisito Essa parada E aí O O O Marcos O Marcos Mars Ele comenta aqui Pô É que você também é um VH Punk Então Não tem muito o que fazer Foi mal Perdão pelo vacilo Mas A gente tinha que dar Essa ordem E aí ela Pô Mas pera lá Eu nem quero saber Dessas informações Pelo qual o VH Punk Tá sendo Punido Eu só quero Você tem Reubito Deixa em paz Qual é a hashtag Paz Na moral Caramba Doideira Enfim Aí o Etambaron Se não me engano O nome dele Acho que é Etambaron Meio esquisito De falar o nome dele Nasujuro Nasujuro Será mais fácil Enfim Ele pergunta aqui Sobre a CP0 E o chapéu de palha O que aconteceu Mas A York Já deu uma desconversada Aqui Falando Ah pô Se eu tô entrando Em contato Depois da noite de ontem Porque pô Tá tudo bem Deve ser Repórter suficiente Aí pra vocês Deu uma desconversada Então Aí ela meio que Muda de assunto Fala aqui então Sobre Por que eles cercaram A ilha O que eles estão querendo Com esse negócio Todo aí E Parece que eles estão Tentando declarar Guerra contra ela E parece Que o outro cara Aqui que é o Shepard Se não me engano Ele comenta aqui Que eles mudaram De ideia Eles estão Eles estão querendo Na verdade Chamar ela Perguntar ali Se ela consegue Replicar A Motor Flame Que é aquela Estrutura Aquela arma Que destruiu Lulúzia E aí ela Fala ali Que eles estão Negociando bem Ela gosta disso E tal E que bom Que ela fez o envio Parece que eles Gostaram do que Ela fez lá Com a Motor Flame E tal E o Acho que é o Topman Que fala Que sim É desejada Tipo O que é desejada Exatamente Ficou meio subjetivo Aqui Tipo Alguém quer ela Exatamente Ou é de outra Forma educada Acho que é mais Da forma educada Mas enfim E aí E aí Então ela By the way Ela não liga Muito pra essa parada E ela fala ali Que ela tem Recurso pra fazer A outra Motor Flame Se for necessário Ela tem ali Uma power plant Pra fazer ali Pra terminar ali Outra Motor Flame Se for necessário E o Kanji Pelo que tá aqui Na nota Que deixaram Tá escrito Reator de fusão O que é bizarro Quer dizer que tem Uma aeronave Movida A energia nuclear No céu De One Piece Porque assim Existe Não sei se vocês Já perceberam Mas existe Uma boa razão Pra não ter Muitas aeronaves Com motores nucleares Voando por aí O que vai sair Do escapamento Dessas aeronaves É radiação pura Pô Você quer mesmo Viajar no céu Do mundo inteiro Com Liberando radiação Você acha que Realmente isso é Uma boa ideia Tá ligado Mas enfim Eu acho que o Adam Estudou sobre isso aqui Ele deve ter feito de propósito Mas caraca Meio bizarro Tem uma aeronave Movida A energia de fusão Não parece uma ideia Muito saudável Pra humanidade Mas ok Aí a gente tem aqui então Ela falando aqui Que é pra eles prometerem Que não vão atingir a ela E nem ao laboratório dela Tá fazendo uma barganha E aí os caras Beleza Suave E claro Ela tem que ser feita Tenryobito Ela tem que virar Tenryobito Ela quer virar Um Tenryobito É pra isso que rolou Toda essa desgraça Toda aqui E aí os caras Concordaram com tudo E aí depois Mas que eles concordam com tudo Ela pede ajuda Me salvem Pelo amor de Deus Que os piratas Aquele chapéu de palé Vão me matar Pois é E a cena dela chorando E tal É muito parecida Com a Nikubin A Nikubin Lá em Eneslobe Também Olha aí Eneslobe de novo Interessante Eles revisitaram bastante Essa parte aqui De Water 7 Bem legal E aí Então ela tá aqui chorando Desesperada E aí Então a gente vê Qual que é a cena Que tá rolando Porque a gente já viu Ali anteriormente Que ela parecia Um pouco machucada Sendo que quando Ela tava lá Falando com O Vegapunk Preso E tal Ela tava de boas Ela tava Bem saudável Então O que exatamente Aconteceu E agora A gente tem um vislumbre Aqui Ela aparentemente Tomou uns catiripapo Né E ela foi cercada Ela tá presa Algemada Aqui E em volta dela A gente tem aqui Os chapéus de palha Não são todos Eu já vou comentar sobre isso E o Robiruss Ali no cantinho E o Vegapunk Também ali No outro cantinho Também Aí o que acontece Aparentemente A ideia É Elas Convencer os caras A não atirar nela Não acertar ela Pra ela ser usada De escudo Deve ter rolado Essa conversinha Ali um pouco antes A ideia É meio que essa E o que acontece Eu não acho Que ela ser usada De escudo É muito válido Porque Os caras Podem sim Querer Tirar ela Da jogada Se acha necessário Tá ligado Beleza Eles querem Uma nova Motor Flame Teoricamente Ela é vital Pra isso Mas Se uma só Fizer parte do serviço Pra eles Dane-se Tá ligado Eles só precisam Teoricamente Ter uma Já o suficiente Pra eles As duas É só Pra ter certeza De que Eles tem o suficiente Pra lidar Com o que eles quiserem Mas uma só Já pode fazer o serviço Se necessário Então assim Até que ponto Ela não é descartável Tá ligado Eu acho que Essa promessa É facilmente Quebrável Tá ligado De ela ser De ela Não poder ser Alvejada Tá ligado Enfim Outro lance Também É que de todo mundo Que tá aqui Algumas pessoas Estão faltando Por exemplo No bando do chapéu de palha Tá faltando A Nico Rubin Tá faltando Ela aqui Tá faltando Também O Caco O Caco Também não está aqui A Estusse Também não está aqui A Joribone Tá aqui O que é meio bizarro Porque ela estava lá Mexendo no negócio Do Puma Então Ela já descobriu A história toda Que ela precisava E ela está de boa Com isso Aparentemente aqui Os Serafins Também não estão aqui Não estou vendo Nenhum Serafim Também E os Estelas No geral Os satélites Aqui Não estão Em lugar nenhum Então Cadê Cadê o pessoal Aí Curioso isso Uma galera sumiu Mas pela cara Do pessoal Parece que não rolou Nada demais Parece que está todo mundo Bem Senão o pessoal Estaria super preocupado Super bolado E tal Só o Robirussi Está de cara emburrado Até o Zoro Está sorrindo Então assim Normal Enquanto tudo tranquilo E a gente deve ver O que aconteceu Nesse meio tempo Eles já mostraram O que está rolando Na frente A gente deve ter Um recap Do que rolou Em foreshadow Nesse meio tempo Eu imagino Mas é isso Termina-se então Os detalhes Do capítulo 1089 De One Piece Comenta aí O que vocês acharam Então desse capítulo Dos detalhes E tal Tem mais alguma coisa Para acrescentar Comenta aí Os comentários De vocês Se inscrevam Compartilhem Taverna do Bacon Link na descrição Eu vou ficando por aqui Valeu Nerds Fui Tchau 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 Tchau